Música Tomei um tombo dentro de casa, enfiei meu pé dentro de um carrinho de um bebê Minha perna esticou assim todinha Eu não quebrei toda, foi milagre do Divino Pai Eterno Vim cá hoje para agradecer O médico falou comigo assim, é minha senhora A senhora é uma mulher de muita fé De muita fé, eu tenho muita fé com meu Divino Pai Eterno Ele falou assim, pois é, porque o joelho da senhora só faltou arrebentar O estendão dos nervos esticou tanto, só faltou arrebentar Fiquei três meses de cama E Deus me abençoou que hoje eu consegui entrar de joelho nessa igreja Então agradeço muito meu Divino Pai Eterno E Nossa Senhora do Pé Pé Socorro Obrigado meu Divino Pai Eterno E toda minha família, porque o Senhor tem protegido nós de todas E tem feito muita graça para minha família inteira E em tristeza E toda minha família E que a sua família é só com você E a sua família tem傷 e eu disse Obrigado.